Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Junior Crocheteiro, só começando mais um videozinho aqui no canal. Dessa vez é uma videoaula pra vocês, que muitas pessoas me pedem para eu estar ensinando vocês a como fazer crochê. Me ensina a fazer crochê, gostaria de aprender, isso e isso. Aí eu peguei aqui, aqui mesmo, aqui na minha cama, coloquei um paninho aqui, porque a minha mesa de gravações tá cheia de coisa, de roupa. Então vamos lá. Ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada que eu posto, que vai virar muitas coisas, muitos conteúdos legais aqui no canal. Vamos usar a agulha número 4, 13,5, a linha de vocês. A linha número 6 e vamos lá, tá bom gente? Não reparem os barulhos do fundo, porque é sempre quem inventa de gravar, sempre é assim. Então você vai pegar na agulha, desse jeito, assim, e a linha vai passar assim, gente, ó. Faz assim, vai colocar a linha aqui e pronto. Vai pegar desse jeito, como se fosse escrever no caderno. Você vai pegar assim a agulha, vai dar uma voltinha e vai fechar assim, ó gente. Ó. Pronto, gente, ó. Então você vai pegar assim, como se fosse escrever, vai colocar a linha assim e vai fazer assim, ó. Passar a agulha aqui para baixo da linha e vai dar uma voltinha e vai fazer assim, gente, ó. Vai passar aqui por trás da linha e vai passar para dentro. E eu vou ensinar a vocês a correntinha, que você vai passar por baixo, trazer para dentro. Puxar por baixo, trazer para dentro da argolinha. Passar por baixo, trazer para dentro da argolinha. E eu vou dar algumas dicas para vocês também, gente. Deixa um pouco frouxinho aqui a linha na agulha, tá bom? Porque se deixar muito apertado, você não vai conseguir passar. Vai ser bem difícil. Não deixa muito largo também, mas deixa um pontinho médio. Você vai dar a laçada aqui por baixo e vai fazer aqui dentro da argolinha. Ó. Vai passar aqui por baixo e vai fazer aqui dentro a argolinha. Vai passar por baixo e vai fazer por dentro da argolinha. Passar por baixo, trazer para a argolinha. Passar por baixo, trazer para a argolinha. Com bastante calma, gente, que ninguém está com pressa, né? Vocês vão ter todo o tempo aí para vocês crochetarem, aprender a fazer crochê. E, ó, gente, por baixo, traz para dentro. Por baixo, traz para dentro. Por baixo, traz para dentro. E nisso, depois disso, você treinando com bom tempo as correntinhas, que se chama correntinha, você vai fazer o ponto alto. Você vai pular. Uma, duas, três. Na quarta, você vai fazer um ponto alto. Você vai dar a laçada para fazer a correntinha, mas você não vai fazer a corrente. Você vai entrar aqui no buraquinho, na argolinha. Vai traçar aqui por baixo e vai trazer para dentro. Vai dar a laçada. Vai puxar dois. Vai dar a laçada, puxar mais dois. Você vai dar a laçada. Vai entrar aqui na correntinha que fizemos. Vai puxar a linha aqui por trás. Trazer para dentro. E vai dar a laçada. Vai puxar dois. Vai dar a laçada e vai puxar dois. Assim, já temos dois pontos altos. Vai dar a laçada. Vai entrar na corrente. Vai puxar a linha aqui por trás e trazer para dentro da sua corrente. Você vai dar a laçada e vai puxar dois pontinhos para dentro da agulha. Pronto. Vai dar a laçada e vai puxar mais dois pontinhos para dentro. Já temos três pontos altos. Quatro com as correntes que subimos, gente. Que a gente fala assim, quando for fazer um tapetinho, já as três correntes que subimos, que provavelmente subiremos, já irá contar com um ponto alto. Conforme você for fazer o tapete. Vai dar a laçada. Vai entrar aqui na corrente. Vai puxar a linha aqui por trás e vai trazer para dentro da nossa corrente. Vai dar a laçada, vai puxar dois pontinhos. Vai dar a laçada, puxar dois pontinhos. Dá a laçada. Entra na corrente. Puxa a linha aqui por trás. Deu a laçada. Puxa dois. Deu a laçada. Puxa dois. E assim, gente, você vai treinando o seu ponto alto. Não é difícil, gente. Com calma, você vai pegando a sua agilidade no crochê, tá bom? Ó, gente, ó. Dá a laçada, entra na corrente. Puxa a linha aqui por trás. Sai para dentro da corrente. Dá a laçada, puxa dois. Dá a laçada, puxa dois, tá bom? Ó, com calma, gente, ó. O pontinho vai ficando lindo, nem muito apertado e nem muito largo, entendeu? E agora, você vai fazer até completar a carreirinha. Que isso a gente vai se chamar de carreirinha, tá bom? Finalizando aqui, ó. Outra, gente, que eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo, que eu dei cinco dicas para quem quer aprender a fazer o crochê, tá bom? Chegou aqui no último. Você vai virar sua carreirinha, seu trabalho, e você vai fazer assim. Entrar aqui no ponto alto que fizemos, puxar a linha para dentro da laçada, puxar dois. Que é o famoso ponto baixo. Eu vou ensinar um, dois, os quatro, na verdade, cinco pontos que você precisa para você fazer um tapete, né? Você vai entrar aqui no ponto alto que fizemos na carreira de baixo, vai entrar aqui, vai puxar a linha aqui por trás, vai trazer aqui para dentro, vai dar a laçada, vai puxar dois. Famoso ponto baixo. Entra aqui no ponto alto, puxa aqui por trás a linha, entra para dentro da laçada, puxa dois. Entra aqui, dá a laçada, trouxe para dentro, dá a laçada, puxa dois. Entra aqui, pega aqui por trás, puxou, dá a laçada, puxa dois. Entra aqui, traz a pá dentro da laçada, puxa dois. Entra aqui, pega a linha, traz para dentro do buraquinho, dá a laçada, puxa dois. Ó, gente. E assim você vai treinando a correntinha, o ponto alto, o ponto baixo. Já temos três já, agora eu vou ensinar o ponto baixíssimo. Na verdade, serão quatro, né? Ponto alto, correntinha, ponto baixíssimo e ponto baixo. Correntinha, começamos, depois ponto alto, depois ponto baixo, ó. Então, um tapetinho já para a Barbie aí, para um brinquedinho, para a sua neta, para a sua filha. Nesse esquema, você já pode começar a ter um tapetinho mesmo, gente. Ó, agora você vai fazer assim, o ponto baixíssimo. Vai entrar, vai puxar a linha por trás e vai passar direto. Esse é o mais fácil, gente, certeza. Vai entrar aqui, puxar a linha direto. Vai entrar aqui, vai trazer a linha para dentro e vai puxar direto. Ó, gente. Entrou, trouxe para dentro, puxou direto. Entrou, trouxe para dentro, puxou direto. Entrou, puxou, foi 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 direto. Ó, gente, que bonitinho. Aí, você vira, vai fazendo uma, duas, três correntes e vai fazendo ponto alto aqui em cima, se você quiser. Ó, vai fazendo aqui por cima ponto alto. Opa, é, ou você pode fazer do jeito que você quiser, gente, ó. Pode entrar aqui e fazer ponto alto. Aí, quem quiser, gente, comentem nos comentários o tapetinho para iniciantes, que como você está aprendendo agora, eu vou estar ensinando alguns tapetinhos para você que é iniciante. Então, é isso, quatro segredinhos do crochê para você fazer um tapete mesmo, depois tem alguns pontos mais difíceis que eu irei ensinar a vocês. E é isso, gente, vai ensinando a correntinha, o ponto alto, o ponto baixo e o ponto baixíssimo. Não é fácil, quer dizer, não é difícil e nem muito fácil para quem nunca pegou na linha, nem emagulha, né? Mas é isso, gente, boa sorte e você consegue. Inscreva-se no canal, obrigado pelo carenho de todos e todas e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que gostaria de aprender crochê. Um beijão e tchau! Até o próximo passo a passo e o próximo vídeo. Opa!